Hoje a gente vai falar de The Good Place Oh, desce pro play Bora, bora descer pro play Migs, vamos descer pro play? Arrola, gente! Hoje a gente vai falar de The Good Place Eu senti a necessidade de fazer isso cantando porque é uma série muito boa The Good Place é uma série da NBC Que tem na Netflix, grossos a Deus Porque a gente não é o tipo de pessoa que perde tempo Procurando série pra ver no computador E muito menos na TV, né? É uma sitcom de comédia que tem aquele pirim-pim-pim de fantasia assim Uma coisinha fofa E a série aborda a pergunta que todo mundo já se fez pelo menos uma vez na vida Que é o que acontece depois que a gente morre Quem começa morrendo é a protagonista Eleanor Shellstroup Que é interpretada pela Kristen Bell Aquela que fez Veronica Marge e também fazia a voz da Anna em Frozen Do you wanna build a snowman? A Eleanor morre e acorda na sala de espera do escritório do Michael Que é o arquiteto do Good Place E é ele que vai explicar pra ela tudo o que vai acontecer dali pra frente O depois se divide em Bad Place e Good Place Por essa eles não estavam esperando E o Good Place são várias cidadezinhas perfeitas Pra trezentos e tantos habitantes Onde todo mundo tem uma alma gêmea E essa alma gêmea é apresentada pra você quando você chega lá Gente, o mundo seria tão mais fácil Se ele simplesmente apresentasse as nossas almas gêmeas pra gente Ah, mas não seria mais fácil não Imagina o criador do Tinder agora? E é tapota, sem dinheiro Viu? Tinder usa bastante Mentira! Mentira! Mentira o cacete, Julia! É verdade! Tá vendo a cara? Quando a Eleanor chega lá Ela conhece o Tiri Que é um professor de filosofia e ética e coisas assim A Tarrani Que é uma menina rica Que arrecadou bilhões de dinheiros pra caridade durante a vida O Gianniu Que é um monge que fez um voto de silêncio Quando ele tinha 8 anos e nunca mais falou desde então E aí ela percebe Que no meio dessa galera que fazia parte da ONU Que já ganhou o prêmio Nobel da Paz e o caramba Essa galera que cuidava de gatos Que talvez tenha rolado Algum engano ali Alguma falha na Matrix Porque ela é o tipo de pessoa ali Que manda o pessoal do Greenpeace E a merda Não era pra estar no Good Place Cara, e quando acaba a primeira temporada Você fica assim Que? Como assim? Eu achei que ia ser só uma série bobinha Que eu ia amar por ser muito engraçada Mas não, cara! Você fica muito agoniado pra ver o que vai acontecer depois Por que eu recomendo The Good Place? Comédia É uma série de comédia de verdade Se você tá procurando uma série de comédia The Good Place Se você quer ver uma série engraçada The Good Place Assiste The Good Place Que não tem erro E é aquele tipo de série que você assiste e não tem como você não ficar leve Você ri, você se diverte Você ainda consegue tirar umas reflexões de vida das piadas que eles fazem É tipo... Pacote completo, gente Pacote completo Outra coisa bem legal quando você assiste é você ter certeza que eu, você, Fernanda ali Olha Tá todo mundo aqui fadado ao Bad Place Ah, sim! Sim, 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 sim Não tem condição de a gente estar lá no Good Place não Que o nosso lugar é bem ó A série foi super bem aceita pelo público e pela crítica Concorreu a vários prêmios Ganhou nenhum Ah, ganhou vários zeros, ó Vários zeros Mas isso aí é um detalhe Porque assim, eu não vou reclamar que a série não ganhou nenhum prêmio Porque eu tenho muito ciúme das séries que eu assisto E eu não gosto que ela fique famosinha e as pessoas conheçam ela Porque aí não é mais a minha série Entendeu? Eu só indico as séries pras pessoas que eu gosto Talvez isso seja um pouco irônico Considerando que pra uma série continuar rodando Ela precisa de audiência Precisa que as pessoas assistam É, mas eu nunca falei que eu era esperta Isso que eu ia falar, não é ironia É burrice, miga Eu nunca disse que eu era esperta Desculpa, pai Não deu muito certo A gente já sabe que você não é esperta Pelo fato de você ser hétero, né, miga? Minha personagem preferida é a Janet Ela é uma assistente pessoal, máquina, computadora, android, robô Que todo Good Place tem Ela é a pessoa barra robô mais maravilhosa desse mundo, cara Ela não tem sentimentos Ah, eu vou você! Desculpa Um escorpião aí, talvez eu não tenha sentimentos mesmo Ela não tem sentimento, então Mas o objetivo de vida dela é fazer os humanos felizes e satisfeitos Então tudo que os humanos pedem Ela concede Ela é tipo um gênio A gente fala Janet, eu quero uma roupa nova Pum, roupa nova Janet, eu quero um videogame aqui Pum, videogame aqui Ela é sinistra Tem uma cena da Janet Que eu acho muito maravilhosa Tem um momento lá da série Que eles acham que eles precisam resetar a Janet Para as coisas voltarem ao normal E aí, eles perguntam para ela Eles falam Janet, tudo bem se a gente resetar você? E aí ela diz Claro pessoal, não tem problema nenhum Eu não vou sentir nenhum tipo de dor E nada vai me acontecer Eu vou voltar exatamente como eu sou agora Então pode apertar o botão Porque tinha um botão vermelho lá Que fazia com que ela resetasse Mas eu preciso avisar a vocês Que eu tenho um módulo de segurança Que faz com que eu implore pela minha vida Toda vez que alguém se aproxima do botão vermelho Então vocês vão chegar perto E eu vou gritar, vou chorar Vou falar várias coisas Mas nada disso é verdade Podem apertar o botão E aí eles chegam perto do botão E ela fica Não, por favor, eu tenho família Eu tenho filhos Vai doer, vai doer E eles não conseguem apertar Ela é muito maravilhosa The Good Place tem duas temporadas já lançadas E as duas estão no Netflix Obrigada Deus E já foi confirmada para a terceira temporada Obrigada Deus de novo Cara, os episódios são curtinhos Não tem nem 20 minutos Então assim Easy de você assistir as duas temporadas Em um final de semana só Não aconselho Porque foi o que eu fiz Doeu meu coração Depois eu fiquei sofrendo Sem ter mais episódio para assistir Porém Faça o que eu digo Não faça o que eu faço Acertei Faça o que eu digo Tu falou faça o que eu digo Um dia tu vai acertar essa frase, amiga No Good Place que o Michael criou Tem várias lojas de frozen yogurt A Eleanor inclusive pergunta para ele Por que tantas lojas de frozen yogurt? E ele fala Cara, eu não sei As pessoas gostam Só que A parada aí, ó Mind blowing agora É purê de batata Que a produção usava Porque não derrete E hoje, mano E porque fica consistentezinho lá bonito Se vocês forem ver a série São umas coisas Uns monumentos assim De frozen yogurt Cheio de fruta Só que depois que eu descobri isso Todos os episódios Eu ficava Cara, eles não estão comendo E ali, ó Colher vazia que eu vi Outra coisa muito maravilhosa É que no Good Place Não dá pra xingar Não dá Então quando a Eleanor tenta dizer Fuck Sai fork Quando ela tenta dizer Shit Ela fala shirt É muito inútil, cara Que desnecessário isso, gente Só um palavrãozinho Cara, é igual o meu corretor Sempre que eu vou falar porra Ele fala porta Durante a série Todo mundo que pertence ao Bad Place Tá o tempo inteiro no celular É só aqui, ó Digitando Conversando Então, gente É óbvio É óbvio Não precisa nem de nenhum argumento mais Todos nós vamos pro Bad Place Com certeza Se encontrar lá Tirar umas selfies com a Beyoncé Cadê me louvar? O Michael fala no começo da série Que todos os artistas Todas as pessoas famosas Que já existiram Estão no Bad Place Com certeza Então, assim É isso Deixa o seu like Assiste a série Comenta aqui embaixo Se você já viu Se você quer ver Se eu te convenci Compartilha esse vídeo Manda pras pessoas Que você acha Que merecem o Good Place Duvido que você conheça a Beyoncé Eu não conheço Manda pra quem você acha Que tá no Bad Place Ou seja Toda a sua agenda Manda também pra quem você acha Que tá no lugar médio ali Será que existe? Será que não existe? Talvez seja um spoiler Talvez não seja um spoiler Assiste lá, gente Beijo